Oi pessoal do canal do avião Estamos mais uma vez aqui pessoal Pra fazer mais uma gravação pra você Agora pessoal, tô num ângulo diferente Num ângulo diferente aqui Pra mais essa gravação Tô num local diferente Aqui dá pra visualizar bem melhor Embora que seja mais baixo Mas dá pra visualizar bem melhor Olha só Aqui um ângulo totalmente diferente do que eu tava lá Tô aqui na minha casa ainda Aqui na parte da frente E olha só Tem muito mosquito aqui Eu tô me batendo aqui pra poder Fazer essa gravação Aqui o mosquito tá entrando Em mim aqui pra tudo quanto é lado Tô me batendo aqui pra poder fazer essa gravação Vai mosquito, tá pegando pesado Olha só onde eu tô A hora que ele partir pra corrida Eu chego um pouquinho mais perto Beleza pessoal? Pelo menos no tremicante Tá segurando um pouco aí Não sei se é autorização na pista Não sei Sei que eu tô me batendo todo aqui Pra poder fazer a gravação Tem muito mosquito aqui pessoal Mas vamos lá Vamos esperando ele Partir pra corrida na pista aí Vamos lá potência nos motores Agora sim Chegar um pouquinho mais perto Mas vale a pena tudo pra um vídeo legal né Pra um vídeo diferenciado É mosquitinho subindo Fazendo cosca Mosquitinho pra toda quanta leva Nossa pessoal Abortou pessoal Ele abortou a decolagem Ele abortou a decolagem Eu não sei se programado ou não pessoal Não sei Se ele programou ou não Ou aconteceu uma entrevista Eu só sei que ele abortou a decolagem Olha só pessoal Não sei se programado ou não É questão de teste Mas a questão é que ele abortou Bom Vamos ver se ele vai tentar novamente Enquanto isso A gente fica por aqui pessoal Um abraço Então até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau